Atenção, atenção! Fique ligado nas promoções do plantão de ofertas do Supermercado Regina. Chester Perdigão, quilo, R$ 9,98. Pernil Suíno, quilo, R$ 6,98. Leite condensado e também lata, 395 gramas, R$ 2,29. Sidra Champs, 660 ml, R$ 2,99. E Coca-Cola tradicional, 2 litros, R$ 3,68. Atenção, atenção! Supermercados Regina da Avenida Lúcio Meira na reta, funcionando todos os domingos, até às 20 horas. E atenção! A cada R$ 60,00 em compras, você ganha um cupom para concorrer a um automóvel Renault Sandero Zero Kilômetro, uma moto Yai Suzuki e quatro TVs LCT 32 polegadas. Supermercado Regina, cada vez mais perto de você!